É fato, a gente precisa de algumas ferramentas para agilizar o nosso trabalho, principalmente quando a gente está falando de SEO. Então, vamos ver nesse vídeo as melhores ferramentas que vão ajudar você a executar as suas estratégias de SEO. Vamos lá? Antes de começar, é bem importante a gente deixar muito claro que as ferramentas são recursos para fazer com que a gente consiga executar as nossas estratégias. Mas não existe algo que você clica o botão e tudo funciona, está tudo perfeito. É preciso, sim, sempre colocar a mão na massa e colocar inteligência por trás dessas ferramentas, por mais inteligentes que as ferramentas possam ser. Lembre-se sempre disso, que a sua expertise, que o seu conhecimento é muito importante, até mesmo para utilizar o melhor, o maior potencial possível dessas mesmas ferramentas. E para quem acha que o Google é inimigo da galera na hora de que a gente vai pensando em SEO, pelo contrário, na verdade o Google tem muito interesse que você faça um site de qualidade, um site que performe bem, porque assim ele também estará entregando melhores sites para os usuários dele, Google. Então, algumas dessas ferramentas que a gente vai comentar são justamente ferramentas do Google. E a primeira delas é o Google Search Console, uma ferramenta básica e fundamental, gratuita, que você deve configurar junto ao seu perfil do Google, o perfil do seu site. Essa ferramenta ajuda muito a gente a entender tudo o que acontece até o usuário chegar no seu site. Quais são as buscas orgânicas que você mais está aparecendo nos resultados de pesquisa? Qual é o link que está ranqueando para essa determinada busca? Qual o volume de cliques orgânicos que o seu site está recebendo? O Google Search Console também ajuda você a garantir que o seu site está indexado, ou seja, que o Google é capaz de ler o seu site, que as suas páginas estão sim sendo ranqueadas pelo Google, indexadas pelo Google. E aqui já fica a sugestão de dois vídeos para vocês. Um vídeo completo sobre o Google Search Console, que pode dar ainda mais detalhes, explicar exatamente como você pode configurar, e também relatórios que você pode acompanhar dentro dessa ferramenta, e um outro vídeo que explica também super bem como a internet funciona na relação dos links, como o Google rastreia os seus links para que eles sejam então indexados na internet. E assim como o Google Search Console é importante, o Google Analytics é tão importante quanto, e talvez essa seja a ferramenta de SEO mais conhecida, também gratuita, também do Google. Quando configurado direitinho, com a tag direita do Google Analytics, dentro do código do seu site, ele vai rastrear todas as suas páginas, e todo o tráfego que você recebe no seu site, permitindo com que você analise as origens de tráfego, por exemplo, fonte de tráfego orgânico, pago, rede social, referência, qual a rede social, inclusive, que está gerando mais tráfego, se é LinkedIn, YouTube, Facebook, você consegue ver diversos filtros, você consegue entender exatamente como é o comportamento do seu usuário à medida que ele entra no seu site, quantas sessões ele faz, quanto tempo ele permanece no seu site, quais são as páginas que ele acessa, quais são as páginas suas que têm maior tráfego, e você consegue, inclusive, óbvio, analisar isso por intervalos de tempo, comparar com o mês anterior, comparar com o mesmo mês do ano passado. São dados muito ricos de análise de tráfego que vão permitir com que você desenvolva e monitore o seu site de uma forma muito eficiente. A gente logo começou com as duas, talvez, mais importantes ferramentas que você não pode deixar de ter configurado, Google Search Console e Google Analytics. Mas vamos lá, que a gente tem mais opções para vocês. Se o seu objetivo é trabalhar no negócio local, você não pode esquecer de ter um perfil no Google Meu Negócio, no Google Perfil Empresas. Essa ferramenta permite com que você apareça de uma forma muito clara e eficiente toda vez que o seu usuário busca por um serviço do qual você atende dentro da sua região. É aquele perfil que indica serviços, um mapa, inclusive, de onde estão os lugares, para que a gente possa encontrar, como usuário, de uma forma mais fácil, o serviço que vai nos atender. Lembre-se de sempre otimizar o seu perfil no Google Meu Negócio, colocando o nome, o site, endereço, telefone, e conseguindo diversas reviews, comentários de usuários e clientes, dando boas avaliações ao seu negócio. Isso é super importante para o seu usuário entender que você oferece um bom serviço naquela região e ajuda ele a tomar a decisão de justamente procurar você fisicamente e consumir do seu serviço ou produto que você está oferecendo. Tem um outro vídeo que dá ainda mais detalhes sobre como configurar e criar um perfil no Google Meu Negócio. Vale a pena, principalmente, se você trabalha focado em uma loja fixa, em um serviço local de determinada região. O teste de compatibilidade para dispositivos móveis, que é super útil para você testar se o seu site está bem otimizado e funcionando para dispositivos móveis. Exatamente, para que o seu usuário consome muito. Cada vez mais o tráfego mobile é importante. Então, se o seu site está ou não funcionando bem para os dispositivos móveis, você consegue testar na ferramenta de compatibilidade para dispositivos móveis do Google. Se você quiser tudo isso, de certa forma, em um lugar só, a ferramenta certa, então a nossa próxima opção, é a auditoria de site da SEMrush. E vale lembrar que dentro do plano gratuito da SEMrush, você consegue configurar uma auditoria de site para um domínio e analisar até 100 páginas por mês deste domínio. A auditoria de site da SEMrush faz, literalmente, uma auditoria desse projeto e indica diversos erros, avisos ou advertências, que são problemas que o seu site pode enfrentar e já sugere algumas correções. Por exemplo, você pode ver que tem algum problema de links internos, você pode ver que tem um problema de páginas quebradas, você pode ver que algumas páginas ou o seu site como um todo não tem uma performance, uma saúde do seu site muito eficiente. A ferramenta é excepcional e ajuda muito a gente a executar um bom SEO e entregar um site legal para os nossos usuários. Seguindo em frente, é muito provável que o seu site possa usar o CMS do WordPress. Afinal de contas, o WordPress é o CMS mais usado no mundo todo. Tem um plugin de SEO que vocês talvez já conheçam, que é o Yoast. Ele é muito prático e muito útil na hora de uma otimização de SEO do seu site, da sua página, dentro do WordPress. Com diversos recursos, você insere aí uma palavra-chave, insere também dados que você está querendo analisar em relação a sua página e checa se você está cumprindo a otimização dessa página. Ele irá indicar com marcadores se você está ou não otimizando para aquela detalhe de SEO. E claro, quando estiver verde, significa que você está otimizando. É claro que é super legal e importante que você tenha todos os recursos marcados como verde, mas isso não é 100% garantido que você tenha um site perfeitamente otimizado. Você precisa levar em conta todos os recursos do seu site e fazer também uma otimização, às vezes, mais profunda que apenas marcar os pontos verdes do Yoast. Entretanto, é fato, o Yoast é um bom indicador. Significa que você está, sim, no caminho certo de uma boa otimização. Mas lembre-se também de usar as ferramentas que a gente mencionou antes para garantir uma otimização mais aprofundada dentro do seu site. Um dos aspectos mais importantes do SEO é justamente backlinks. Ou seja, sites, outros sites externos, fazendo referência para o seu site. Colocando um link no site deles que leva ao site de vocês porque vocês são referência naquele assunto. Para conseguir bons backlinks, uma ferramenta que vai ajudar muito vocês é a análise de backlinks aqui da SEMrush, que você coloca a qualquer domínio, por exemplo, o domínio dos seus concorrentes, e mapeia oportunidades de backlinks. Você vê quais são os sites que fazem links para os seus concorrentes e podem tentar conseguir esses mesmos backlinks. Lembrando que, ao escolher backlinks, vale a pena você levar em conta quais são os sites que realmente têm a ver com o seu negócio. E não apenas pegar backlinks ou pedir backlinks, apenas porque ele faz link para o seu concorrente. O melhor jeito de conseguir backlinks é criar conteúdo de qualidade. Faça um site bacana, entregue boa informação, que naturalmente você vai receber backlinks porque você é referência, é digno de receber aquele link, pois está entregando conteúdo de qualidade. Lembram que a gente falou do Google My Negócio como uma ferramenta bastante importante? A ferramenta List & Management aqui da SEMrush ajuda você a fazer esse gerenciamento em diversos diretórios, não apenas no Google My Negócio. Além do Google My Negócio, o Apple Maps, o Bing, o buscador Bing, que também tem certa relevância, TripAdvisor, Facebook, Instagram. Você consegue, com a mesma ferramenta, que é a List & Management, garantir que a sua informação em todos esses diretórios é a mesma e é consistente. Isso é bastante importante. Inclusive, você pode gerenciar os seus comentários e reviews dentro dessas mesmas plataformas. E para fechar esse pacote de ferramentas GCO, a gente deixou talvez a mais importante, não vou dizer a mais importante, mas uma muito importante, que é a ferramenta de palavras-chave. Você precisa trabalhar as suas palavras-chave para ter uma boa performance GCO e garantir que você está otimizando o seu conteúdo e a sua página para o seu usuário, para as buscas que ele costuma fazer. E a ferramenta certa para isso é a Keyword Magic Tool aqui da Simrunch, que tem o maior banco de dados de palavras-chave e vai entregar isso para diversos idiomas com diversas informações e detalhes, como volume, dificuldade de ranqueamento, dados, inclusive, de busca paga em relação a essas palavras-chave. Você consegue encontrar palavras-chave relacionadas, palavras-chave com perguntas relacionadas a esse termo principal que você digitou. São todas informações que irão colaborar para você criar uma ótima estratégia de palavras-chave e otimizar a sua página com perfeição para o seu usuário. Pessoal, essas foram as principais ferramentas GCO que a gente listou aqui para vocês. Na descrição do vídeo tem o link de todas elas para vocês encontrarem, poderem testar e acessar. E eu deixo aqui do lado um vídeo que explica com mais detalhes ainda a Keyword Magic Tool aqui da Simrunch e todos os dados que ela traz sobre palavras-chave. Um grande abraço e até a próxima!